Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí Está começando hoje o assentamento aqui da esfera do calçamento Dessa estrada aqui que vai para o Bonfim São 2.400 metros quadrados, 400 metros em linha reta É a prefeitura municipal de Uruçuí construindo um novo tempo Governo Wagner Coelho A empresa que está fazendo o calçamento é a Constel Empreza do calçamento é a Constel Vamos lá. . . . . . . Cobra choca a lente nervosa do município de Uruçuí. . . .